E aí, você já está um craque nas nomenclaturas, nas reações de neutralização? Podemos pular direto para a atividade? Ainda não? Então, vamos fazer a nossa revisão de conteúdo. Vamos lá para a nossa parte 2 da aula 36. Nós estamos falando dos compostos inorgânicos e hoje vocês conheceram a terceira função inorgânica, uma das mais importantes, que são os sais. Nós vimos que tratam-se de substâncias iônicas, né? Então, essas substâncias, elas podem ser obtidas a partir de reações que nós chamamos de neutralização, que ocorre entre ácidos e bases. Nesse ponto, como são substâncias do tipo iônica, em meio a coso, elas vão sofrer dissociação, liberando os seus cátions e ânions em meio a coso. Sobre a nomenclatura, né? Vocês viram lá, aqui é só uma representação da base, do ácido, dando sal e água. E, ah, tá, um ponto importante. Sempre vai ocorrer a reação de neutralização para formar o sal. Quem vai ser o sal formado? Na base, a gente tem que o ânion é o OH-. Então, vai ser sempre o cátion da base que vai reagir com o ânion do nosso ácido para gerar o sal. A água vai ser gerada pela interação do cátion H+, com o ânion OH-. Nas nomenclaturas, nós vimos que sempre vamos dar o nome iniciando pelo nome do ânion, que é o elemento que veio lá do nosso ácido, seguido de e o nome do cátion, que é a substância que veio lá da nossa base. Então, aqui, para o nosso sal NaCl, fica cloreto de sódio. Cloreto é o ânion. Sódio é a base. Aqui, para o MgCl2, fica cloreto de magnésio. Cloreto é o nosso ânion. Magnésio é o nosso cátion. Aqui, o CaSO4 fica sulfeto de cálcio, porque sulfeto é o nosso ânion e o cálcio é o nosso cátion. E assim, sucessivamente, quando a gente está falando de sais que não são hidratados, são sais que a gente chama de sais neutros, que é aqueles onde nós não temos o H+, nem o OH- em excesso ou outra situação. Para o sal do tipo hidratado, que são aqueles que lá no retículo cristalino vão apresentar moléculas de água, nós vamos seguir com o nome do sal, e aí o nome do sal é o nome igualzinho aqui, o cloreto, depois o cátion, seguido do prefixo que indica o grau de hidratação, quantas moléculas nós temos lá, e a terminação hidratado. Então, aí a gente tem a situação que pode ter duas moléculas de água, aí vai ser de hidratado, se for quatro, tetra hidratado, se for dez, deca hidratado, e assim sucessivamente. No mais, galerinha, a gente vai aprender praticando, e você vai agora lá para a atividade de sala, praticar esses conhecimentos que foram descobertos na aula de hoje. Eu vou aguardar vocês aqui para o nosso momento do Tirando o Dúbito. Então, boa sorte aí para vocês! E aí, galera, observaram as questões, as nomenclaturas, as fórmulas, tudo isso é a química de um jeito assim, bem geral. Nós sempre vamos estar trabalhando com reações, com coeficientes, com índices, nós sempre vamos estar trabalhando com as ligações químicas, e isso remete às situações de quem perde elétron, de quem ganha elétron, e a quantidade envolvida, ou seja, volta lá para a tabela periódica, onde nós trabalhamos os grupos e as famílias, que são elementos colocados na mesma linha, na mesma coluna, o que reforça aí as suas propriedades. Então, digamos que dentro dos conteúdos das funções inorgânicas, nós trabalhamos todos os outros conteúdos que nós vimos nas aulas anteriores. E é fundamental vocês conseguirem observar isso para minimizar o máximo possível de confusões e erros. Pensando nisso, nós vamos agora para o nosso Tirando Dúvidas. Vamos lá? Então, aqui na questão de número 1, preste muita atenção que ele fala o seguinte, entre os nutrientes inorgânicos indispensáveis aos vegetais estão o nitrogênio, que é para o crescimento das folhas, o fósforo para o desenvolvimento das raízes e o potássio para a floração. Por isso, na fabricação de fertilizantes para o solo são empregados, entre outros, os compostos KNO3, Ca3PO4,2, NH4Cl, que são respectivamente denominados, olha só, o que nós temos aqui, galerinha? Nós temos sais que estão aí sendo observado para vocês e ele quer a nomenclatura. Primeiro ponto, a nomenclatura sempre começa pelo ânion, então vamos identificar quem são os cátios e quem são os ânions caso você não tenha o domínio total do conteúdo. Professor, eu não lembro o nome desse cara, eu não decorei, esse daqui eu nunca vi na minha vida, esse daqui eu vi, mas foi muito rápido, não fixou. o que eu digo para vocês? Primeiro, vamos identificar os cátions. Normalmente cátions, galerinha, são os membros da família 1 ou o grupo 1A da tabela periódica, 2, e aí vão lá os membros da família do grupo 3, que são aqueles que têm tendência de estar perdendo elétrons. Então vamos pegar aqui, potássio, ele é 1A, então ele é o nosso cátion, significa que esse cara aqui, vamos pegar o azul, esse cara aqui é o nosso ânion. Vamos para o próximo? Então eu já identifiquei no primeiro, no segundo, olha só quem está aqui, o cálcio, o cálcio é o quê? 2A. Então, se ele é o nosso cátion, quem é o nosso ânion? Esse cara aqui, ele é o nosso ânion. E aí a gente vai identificar se ele é um fosfato, se ele é um fosfito, para a gente poder seguir adiante. Aqui, o próximo, olha, esse cara aqui a gente conhece, quem é ele? Ele não é o NH4+, que é um íon, amônio, então, ele é o nosso cátion. Se ele é o nosso cátion, significa que o cloreto aqui vai ser o nosso ânion. Beleza, eu já sei mais ou menos quem são os ânions e quem são os cátions. Vamos para as alternativas? Primeiro ponto, o mais fácil deles vai ser esse, porque eu sei que ele vai ser o quê? Cloreto de amônio. Ele vai ser o mais fácil. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu sei que o último é cloreto de amônio, os outros eu fiquei em dúvida, se é nitrito, se é nitrato, se é fosfato, se é fosfito. Então, vamos lá, vamos pelo cloreto? O cloreto, a gente sabe que é cloreto de amônio, então, eu já sei que a letra A está fora, porque está clorato. Letra D, clorato. Então, fora, já diminuiu as possibilidades, você pode até ainda marcar a alternativa errada, mas pelo menos as que estão muito erradas, você não vai marcar. Certo? Ponto. Agora, vamos voltar lá nas fórmulas para a gente observar. Bom, o cloreto eu já identifiquei, mas os outros eu ainda estou com muita dúvida. Cara, esse cara aqui é PO4, então, ele vai ser o fosfato, porque o fosfito é PO3. Ah, fosfato. Se ele é fosfato, e esse aqui é o NO3, eu sei que tem o NO2, significa que esse é o nitrato. E o NO2 é nitrito, porque o ato vai ser a terminação para aqueles que tem a maior quantidade de oxigênio e o ito para que tenha menor. Então, eu sei que é nitrato, fosfato. Então, vamos lá. Então, aqui, nitrato de potássio. É, nitrato. Ah, mas aqui está fosfito e eu vi que era fosfato, então, letra P, está fora. Letra C, começa com nitrito e eu acabei de falar que é nitrato, então, letra C, está fora também. Ficou quem? A letra E, nitrato de potássio, fosfato de cálcio e cloreto de amônio, que é exatamente as substâncias que eu estou procurando. A nossa resposta correta é a letra E, nitrato de potássio, está aqui, KNO3, Fosfato de cálcio, Ca3PO42, se fosse fosfito, seria aqui, O3, e o nosso cloreto de amônio, NH4Cl. Questão de número 2, sais são definidos como um composto iônico, sim, que contém cátion proveniente de uma base e o ânion proveniente de um ácido. O mármore, por exemplo, contém um sal conhecido como carbonato de cálcio. O mesmo sal também é encontrado nas pérolas e nas cascas dos ovos de aves e répteis. Carbonato de cálcio. Aí ele vem. Qual a alternativa representa a fórmula molecular desse sal? Primeiro ponto, cálcio. Quem é? É o CA. Como a gente está falando de fórmula química, o cátion, que é o cálcio, ele sempre vai vir primeiro. Então, nas alternativas que nem tem cálcio, a gente já elimina. Na? Não, Na é sódio. Na também é sódio. Então, letra D e letra E está fora. Beleza. É o carbonato. Carbon. Carbon. Lembra quem, gente? Carbonato significa que ele tem carbono. Exatamente. Carbonato, o carbo, vem realmente de carbono. Então, as alternativas que não aparece carbono, você elimina. Quem é o carbono? Qual é o símbolo do carbono na tabela periódica? É o C. E carbonato, tudo que é fato, nitrato, tudo é com oxigênio. Carbonato significa que tem um oxigênio ali. Então, vai ser CO. CO o quê? CO? 3. Quais as alternativas que não tem carbono? C e B. Ficamos com quem? Como a única alternativa possível, por mais que você tenha dúvida, a única possível é a letra A. É a única que tem carbono, oxigênio e cálcio, que são os elementos básicos para formar o carbonato de cálcio. Eu posso não saber a proporção de carbono, oxigênio e cálcio que vão estar presentes, mas se eu sei que é carbono, oxigênio e cálcio e a única alternativa que me apresenta carbono, oxigênio e cálcio juntos é a letra A, então a letra A é a tua resposta correta. O carbonato de cálcio, principal componente do mármore, tem fórmula molecular igual a CaCO3. A alternativa A. Corretíssima. Questão número 3. Se liga no Enem, na questão número 3, olha só o que a gente tem. A água dos oceanos é salgada porque contém sais dissolvidos. Isso mesmo, gente. Sais. Não é só o cloreto de sódio, são vários sais dissolvidos com concentração de cerca de 35 gramas de sais para cada quilograma de água. Isso significa que para cada litro de água do mar há 35 gramas de sais dissolvidos. A maior parte é o cloreto de sódio, mas ele não é o único. Olha só. O cloreto de sódio não é o único sal presente nas águas dos oceanos. Existem outros sais como, por exemplo, MgClCl2, cloreto de magnésio, CaSO4, sulfato de cálcio, KCl, cloreto de potássio, e o KBr, cloreto de bromo, ou brometo de potássio, perdão. Dentre as alternativas, qual apresenta a nomenclatura correta desses sais? Eu já falei, mas aí você pode ter não ouvido. Você que prestou atenção nas aulas, vamos começar. Primeiro ponto, identificar os elementos. Vai por parte, gente. Fica muito mais fácil se você não tem domínio. Vai por parte. Primeiro, todo sal começa com o nome do ânion, que nesse caso aqui, o primeiro sal é o Cl2, é o cloreto. Está ligado a quem? Ao magnésio. Então, você vai nas alternativas que tem cloreto de magnésio primeiro. As que não forem cloreto de magnésio, você já elimina, porque você deixa de ter dor de cabeça com questões que não vão te ajudar. Cloreto de bário. É o bário que está aqui? Não, é o magnésio. Então, letra A, está fora. B, cloreto de magnésio. Beleza. C, iodeto de bário. É o iodo e o bário que estão aqui? Não, é o cloro e o magnésio. Então, a C está errada. D, brometo de magnésio. Voltando lá, é o bromo que está aqui? Não, é o cloro. Vai ser cloreto de alguma coisa. Então, D está errada. Letra E, sulfeto de bário. Também, gente, só aí você já está na questão certa. Você fica com uma única opção correta, que é a letra B. Cloreto de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de potássio e brometo de cálcio, que é a nossa resposta correta. Eu nem precisei dizer o nome de cada um deles. Pegando aqui o início e eliminando as questões que não abordam ele, eu já cheguei na alternativa correta. Então, gente, se planejem. Quando você tem dúvida numa questão, observa o que você já conhece e elimine aquelas alternativas que não correspondem ao que você já aprendeu. Nesse caso, a nossa resposta correta é, de fato, a letra B. Lembrando sempre, sempre, nomenclatura dos sais. Começo sempre o nome pelo ânion, aquele que é negativo. Então, nos ânions aqui, eu tenho cloreto, sulfato, cloreto e o brometo. Sempre vai vir com essa terminação. Tá? Então, aqui, se eles são os nossos ânions, é o nome deles que tem que estar primeiro. E outra, ele pediu, dentre as alternativas, qual apresenta a nomenclatura correta desses sais. E aí, você vai observar a nomenclatura dos cátions. Se esse é o cloreto e esse é o magnésio, o meu sal vai ser cloreto de magnésio. Se esse é o sulfato e esse é o cálcio, o meu sal vai ser sulfato de cálcio. Se esse é o cloreto e esse é o potássio, o meu sal vai ser cloreto de potássio. Se esse é o bromo, mas aí vai ficar brometo e esse é o potássio, o meu sal vai ser brometo de potássio. Por isso que a nossa alternativa B é a única alternativa correta para essa questão. O MgCl2 é o cloreto de magnésio, o CasO4 é o sulfato de cálcio, o KCl é o cloreto de potássio e o KBr é o brometo de potássio. Sempre. Começa-se com os cátions seguido dos ânions. Na representação da fórmula, na nomenclatura, primeiro vem o nome do ânion e depois o nome do cátion. Não se esqueçam disso, tá galerinha? Isso serve não só para as nossas avaliações, mas para as avaliações externas. Observem a leitura com calma e lembrem-se das fórmulas, das representações da química. Para de rir aí, a professora se engasgou, hein? Calma aí. Então, gente, essas são as normas que a gente utiliza para dar as nomenclaturas dos sais. Esses sais aí, observem que na estrutura deles não apresenta nenhuma molécula de água. Então, você não tem que se preocupar com aquelas nomenclaturas de hidratado, tetra hidratado e tudo mais. Se, junto com a estrutura da fórmula molecular, eu tivesse lá no finalzinho moléculas de água, aí você ia observar o número delas. Se estaria só uma molécula aí, mono hidratado, se seriam duas de hidratado, que sim, na nomenclatura, isso faz diferença. No mais, a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí